Fala, galera do Versus! No Quick Play de hoje eu vou falar sobre a participação dos nossos brasileiros na WSG, a escalada do CBLOL e a decisão de ter o Mundial de FIFA aqui no Brasil. Eu sou a Cherry Gumbs e essas são as notícias de hoje. A escalada do CBLOL já começou e alguns times já foram eliminados. No primeiro confronto, a CNB pegou a Pro Game e acabou ganhando de 3x2, passando para outra parte da competição. Já contra a Vivo Cade, os Bloomers perderam por 3x0 e foram eliminados também do CBLOL. A competição continua no próximo sábado, onde a Vivo Cade enfrenta a Red Canis Corinthians. A final do primeiro split do CBLOL acontece no dia 7 de abril e a Kabum já tem vaga garantida. E aí, você já está ansioso para saber qual time vai enfrentar a Kabum na final? Vamos falar agora de um campeonato que vai acontecer aqui na nossa casa, vamos falar da Copa IGN de PUBG. A classificatória para o campeonato já rolou, rolou semana passada e 16 times garantiram a vaga. Olha, a premiação vai ser de 20 mil reais e se você quiser conferir quais são os times classificados, entra no nosso site que é vs.com.br que você vai ver a lista inteira lá. Depois de 6 anos acontecendo em Sierra, nos Estados Unidos, o The International de Dota vai mudar de casa e agora vai ser em Vancouver, no Canadá. O campeonato vai acontecer em agosto e ele é famoso pelas suas grandes premiações, como no ano passado que foram 24 milhões de dólares. E aí, quer dotinha? Já que estávamos falando de Dota, vamos falar sobre a WSG que terminou e a gente tem muita notícia boa dos brasileiros. A PN Game garantiu o segundo lugar do campeonato pela primeira vez, levando para casa a premiação de 300 mil dólares. A grande campeã foi a seleção russa, levando para casa 800 mil dólares. E se você está se perguntando se a SG participou, ela participou sim, só que acabou caindo nas quartas de final, levando 25 mil dólares para casa. No CSGO, nós tivemos a SK sendo eliminada na primeira fase de grupos do campeonato com duas derrotas. Mas a T1 surpreendeu no campeonato, mostrando muita capacidade dos brasileiros, indo para o quarto lugar, ficando com 70 mil dólares de premiação. Os grandes campeões foram os suecos da Fnatic, levando para casa a premiação de 800 mil dólares. E já que estávamos falando sobre o CSGO, vamos falar sobre o CSGO feminino. Mesmo sem nenhuma derrota, as meninas da VivoCade acabaram voltando para casa. As ProPlayers tiveram uma vitória e dois empates. Mas o quesito para o desempate foi o saldo de rounds e a LLG acabou ficando com a vaga para os playoffs. O título acabou ficando com a Russian Forces, que acabou levando 100 mil dólares para casa. O campeonato não parou por aí, tendo também outras duas modalidades. No StarCraft, o Kel Azur voltou para casa, infelizmente na fase de grupos. Já o Maru foi o grande campeão, levando para casa 200 mil dólares. Já no Raston, os nossos brasileiros Nildo Érico e Renato Azeu foram eliminados na primeira fase de grupos. Quem levou o campeonato foi o Turco Fugitória, ficando com a premiação de 150 mil dólares. E assim a gente acaba com a cobertura da WSG. Falando um pouco sobre futebol virtual, a ESWC divulgou que vai fazer a final do Mundial de FIFA aqui no Brasil. A organização já soltou o formato e as datas qualificatórias para a FIFA 18 final em São Paulo e da vaga direta para a FIFA e o World Cup 2018. Vão ser 16 competidores que vão para a final nos dias 28 e 29 de abril na Arena de Esports da Webidia. E aí, curtindo nossas notícias de hoje? Se você quer saber mais sobre a nossa cobertura, entra no nosso site vs.com.br. E como de costume, por favor, se inscrevam no canal, deem like no vídeo, apertam no sininho. A gente sempre tenta mostrar para vocês um conteúdo cada vez melhor do nosso esports. Eu sou a Cherry Gomes e um grande beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho